Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou brincando de casinha e eu ganhei uma ideia super legal de brincar de casinha fazendo os vídeos sem ninguém me incomodar Então, o que vai acontecer? Essa é a TV da Barbie Deixa eu brincar aqui Deixa eu parar Mentira, não é mentira Isso é uma mentira porque, claro, que a TV da Barbie Isso daqui é uma caminha e uma mesinha Se cair, não vai cair no sol Não vai cair na caminha porque, o que vai acontecer? Vai cair aqui Isso daqui abre e também pode deixar assim Ou assim Para quando as pessoas quererem Ninguém vai pegar aqui o sanduíche dela Ou a gente pode deixar assim Para quando a gente for querer deixar assim Para quando a gente for comer Daí a gente abre e fecha Aqui, ó A mesinha é essa E também, como vocês viram No primeiro vídeo Eu mostrei Essa daqui Que era A irmã A professora de ginástica E a irmã Mas hoje Mas hoje Ela não vai ser A professora A professora é bonita Essas coisas Essas coisas muito legais Então O que vai acontecer Eu vou deixar ela super bonita Para Vocês verem como vai ficar Se ela vai ficar feia Ou bonita E eu já estava preparando ela Olá, galerinha do YouTube Eu estou bem bonita Porque Eu queria vir mostrar para vocês O meu look Que hoje eu vou sair E eu não sei se eu estou bonita Vocês dão o seu like Para ver se eu estou bonita Ou não estou Eu vou deixar ela